Você me tem fácil demais E não parece capaz De cuidar do que possui Você sorriu e me propôs Que eu te deixasse em paz E disse, vai, eu não fui Não faça assim Não faça nada por mim Não vá pensando que eu sou seu Não faça assim Não faça nada por mim Não vá pensando que eu sou seu Você me diz E não me pede pra voltar Não faça assim Não faça nada por mim Não vá pensando que eu sou seu Não faça assim Não faça nada por mim Não faça assim Não faça nada por mim Não faça nada por mim Não faça nada por mim Só sei Não faça nada por mim Não faça nada por mim Não faça nada por mim